Pessoal, vamos falar sobre a questão da Disney, que arrumou uma confusão com o governador da Flórida, o Ron DeSantis, na questão da causa LGBT e coisa e tal. E agora parece que o negócio ficou ruim pra Disney. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Marcos 5541, Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal. Pois bem, o que aconteceu recentemente? O governador da Flórida sancionou uma lei aprovada pelo Congresso da Flórida, aprovada pela Assembleia da Flórida, em que acabou com o fim do status especial da Disney. Nós vamos explicar o que quer dizer isso. Mas basicamente isso foi uma punição muito forte. A Disney vai ter que pagar imposto, vai perder direito a estabelecer regras dentro da própria Disney. Mas vamos entender como é que isso começou, pra gente ver como é que a gente chegou neste ponto. Eu já fiz um vídeo, coisa de um mês e meio atrás, sobre essa lei chamada Lei Não Diga Gay. Que não quer dizer nada disso. Como eu falei no vídeo, a lei não fala nada sobre liberdade de expressão. Você pode continuar falando gay à vontade, não tem nada disso. O que a lei diz é que ela proíbe instrução e orientação sexual e identidade de gênero no jardim da infância até a terceira série. Que bate mais ou menos com a terceira série nossa aqui do ensino básico. Então, assim, me parece uma coisa razoável, não é uma coisa absurda. Identidade de gênero, crianças, são naturalmente confusas. Estão aprendendo o mundo, né? E daí você vir com esse negócio de orientação sexual, identidade de gênero e coisa e tal, pode complicar mais do que não, do que resolver algum problema. Então, eu falei no vídeo que eu fiz sobre essa lei que eu acho um absurdo a forma como estão deturpando a lei. A lei não fala nada sobre não dizer gay. Ela, na verdade, é uma lei bastante razoável sobre questão de educação sexual. Agora, eu falei isso também naquela ocasião. Eu sou contra leis que obriguem coisas de forma genérica. A forma que se espera que o mercado resolva isso é simples. Você tem escolas de todos os tipos. Vai ter escola que vai ensinar a identidade de gênero desde o maternal. E vai ter outras que não vão ensinar coisa de gênero. Vão ser mais conservadoras, não vão falar nada sobre identidade de gênero a escola toda. E aí você, como pai, escolhe qual delas que você vai matricular o seu filho. Essa é a forma correta de fazer a coisa. Ninguém precisa de lei proibindo a escola ou obrigando a escola de fazer uma coisa ou de outra. É verdade. A esquerda tem atacado muito. Tem sido criadas várias leis que obrigam o ensino de teoria crítica, de um monte de coisa nas escolas americanas. É lógico que isso aqui é um absurdo também. Como eu falo, não se deve obrigar a nada. Mas aqui também é preciso reconhecer, também não é a saída. Eu não acho que seja a saída fazer uma lei proibindo de falar de certos temas na escola. Deveria deixar o mercado resolver. Essa é a minha visão. Mas enfim, o que aconteceu com isso? Isso criou uma onda muito grande, uma revolta muito grande lá nos Estados Unidos. Principalmente na comunidade LGBT, como você pode imaginar. E, sinceramente, eu não sei. O pessoal faz questão de ensinar pra crianças, desde cedo, identidade de gênero. Eu não entendi exatamente qual é a revolta deles com isso daí. Me parece mais uma coisa política do que qualquer outra coisa. Me parece que eles estão fazendo muito mais essa revolta. Por quê? Porque o Ron DeSantis tá crescendo em aprovação popular. Se tornou um possível candidato à presidência em 2024 lá nos Estados Unidos. Então eles estão querendo dinamitar o Ron DeSantis. Mas, no final das contas, me parece que é muito mais isso do que sobre a lei realmente ser um negócio absurdo. Se fosse uma lei pra proibir as pessoas de falar a palavra gay, eu ia achar um absurdo isso. Aí não tem nem o que dizer. Eu continuo achando errado essa lei. Mas a minha visão não é uma lei absurda. Não é um negócio estapafúrdio. Enfim, uma das coisas que aconteceu em seguida foi a Disney entrar nessa briga. E por que a Disney entrou nessa briga? Essa é uma questão que ninguém sabe. Porque a Disney sempre foi uma empresa focada no negócio dela. Em fazer bons produtos e coisa e tal. Os parques. A Disney, que não é só o parque da Disney não, tá gente? É a Disney como empresa global. Que é dona de um monte de coisa aí. Um monte de série, um monte de filme. Tem a Disney Plus, não sei o que lá. A Disney como um todo, como um aglomerado como um todo. Eles sempre se mantiveram relativamente fora dessa briga LGBT. Embora tivesse a lacração normal do cinema. Lacração normal do cinema tem em todos os lugares lá nos Estados Unidos. Mas a Disney ficava meio fora disso daí. Aí, o que aconteceu? Parece que ela sofreu uma pressão muito grande por conta dessa lei não diga gay. Que não fala nada sobre não dizer gay. E decidiu mudar de rumo. O CEO da empresa falou que não, que não podemos ficar apenas nas palavras para defender a comunidade LGBT. E prometeu um monte de mudanças nos parques da Disney. Um monte de coisa para tornar mais amigável para o pessoal LGBT. Enfim, resolveu tirar a Disney do caminho de buscar o lucro. Buscar o máximo de crescimento da empresa. E colocar ela num caminho de atender a pauta LGBT. Uma executiva da Disney, por exemplo, expressou claramente que vai ter mais personagens LGBT Plus nos desenhos da Disney. E, bom, olha só, é o que eu falo. Eu acho uma burrice a Disney fazer isso porque a empresa serve para dar lucro. A ideia da empresa é dar lucro. Quando uma empresa começa a desvirtuar, a trazer outras pautas, ela já está se perdendo, já está fazendo errado. Mas, do ponto de vista da ética libertária, é direito dela se posicionar. Se ela quer se posicionar a favor disso daí, ok. Eu vou evitar filmes da Disney para crianças daqui para frente. Acho que uma empresa que está dessa forma voltada para a comunidade LGBT não atende a minha necessidade. Mas, é direito dela tentar focar nesse grupo aí. Não vejo problema nenhum nisso. E o que eu acho que acontece nesse caso? O que eu falei para vocês? Isso daí não é aquela pressão do adolescente de cabelo pintado que fica protestando. O cara que quer. Não, não diga gay, não sei o que lá. O pessoal ali na Disney. Não é isso que fez a Disney mudar de opinião. O que fez a Disney mudar de opinião são os acionistas. É o pessoal com dinheiro que deve ter muita gente da comunidade. E virou lá e falou, não, olha só, se não fizer alguma coisa agora, a gente vai tirar... Eu vou vender minhas ações todas da Disney e vai despencar a ação da Disney, né. E daí assumiram esse monte de pautas LGBT na Disney. E daí os pais, lógico, se manifestaram contra essa agenda LGBT da Disney, fizeram protesto lá na Flórida e coisa e tal. Então, repara, até aqui, na questão da Disney, tá tudo certo. A Disney não gostou de uma lei, ela resolveu abraçar a comunidade LGBT. Eu discordo desse movimento, eu acho que é um movimento errado. Eu acho que a empresa tem que focar em lucrar, não em ter opinião política. Mas é direito dela fazer isso, né. E os pais lá também, de pessoas que moram ali na Flórida, também protestaram, acharam um absurdo isso, não gostam. Estão protestando, até aí tudo bem. Só que isso foi um passo além. O que foi o passo além? O governador, o Congresso da Flórida, os legisladores, revogaram as isenções fiscais do parque. Mas é muito mais do que isso, tá. Não foi só revogar a isenção fiscal do parque, na verdade revogaram o status especial da Disney dentro da Flórida. O fato é, quando a Disney resolveu fazer o seu parque lá na Flórida, ela negociou um monte de coisa, um contrato com um monte de isenções e coisa e tal. Ela é praticamente um país dentro da Flórida. Ela tem direito de fazer um monte de coisa, inclusive de estabelecer leis fora das leis estaduais. Ela tem um monte de poder ali. Ela pode, se ela quiser, botar um reator nuclear, produzir energia elétrica nuclear dentro da Disney. Enfim, ela tem, sem precisar passar pelas aprovações do governo, é quase um país independente à Disney ali em Orlando. E isso, do ponto de vista libertário, é excelente. É assim que devia ser tudo. E, como eu disse, embora eu ache que a Disney errou ao adotar esse tipo de pauta, eu acho que é o direito dela adotar isso daí. Eu só não vou mais querer consumir produtos dela, mas se ela quer adotar essa pauta, é direito dela. E aí, o que aconteceu? Os legisladores da Flórida revogaram essas isenções. Ou seja, não é só isenção fiscal. Isso também era isenção fiscal, né? Mas, mais do que isso, era todo o direito de governar aquela região ali sozinha, isso tudo foi revogado pela Flórida. E daí, aquele alerta que eu sempre faço com as cidades privadas, lembra, o risco das cidades privadas e coisa e tal, que é uma coisa maravilhosa, funciona muito bem, mas vai acabar sendo vítima do próprio sucesso. No momento que uma cidade privada, tipo a Próspera, lá em Honduras, começar a ficar muito rica, vai aparecer algum político ali na região dizendo, não, vamos mudar essa lei aí, não pode não, tem que pagar imposto também. E aí, acabou a sua cidade privada, né? Voltou a ser uma cidade normal, como as outras todas. E a mesma coisa com a Flórida e a Disney. A Disney tinha um acordo de autogovernança daquela região. Isso sempre foi muito contestado, pessoal, muita gente não gostava disso, só achava que a Disney tinha uma vantagem econômica injusta, mas o fato é que preço combinado nunca é caro. Se aceitou o contrato do jeito que estava, então não pode reclamar depois, né? Mas enfim, o que está acontecendo aqui é justamente isso. O DeSantis já revogou, já sancionou essa lei e revogou o status especial da Disney. Evidentemente, as ações da Disney já vêm em queda há bastante tempo. Isso tudo aconteceu aqui nessas duas grandes quedas aqui, em fevereiro e março, que foi toda essa discussão, mas as ações já vinham em queda da Disney e caíram ainda mais por conta disso, continuam em queda, porque isso vai ser um baque grave nas finanças da Disney, né? Então, ou seja, o executivo da Disney que resolveu obedecer aos acionistas LGBT que queriam que a Disney brigasse com o governo, acabaram gerando um problema para a própria empresa. A própria empresa está desvalorizando. Quem diria, você direcionar uma empresa sem ser visando o lucro, acaba causando prejuízo. É isso que acontece. Empresa tem que ser feita direcionada para dar lucro, para atender o público bem e gerar valor para o consumidor final. E ela começa a se meter em política, inevitavelmente ela perde. Não tenho o que dizer nisso daí, né? Então, eu como libertário, eu repudio fortemente essa ação do DeSantis. Acho que ele está fazendo uma besteira ou retaliar a Disney dessa forma. É uma coisa injusta, anticontratual. Certamente essa lei vai ser questionada na Suprema Corte e pode cair. Lá nos Estados Unidos eles têm um histórico, uma tradição de respeito a contrato muito mais forte que aqui no Brasil, por exemplo. Então, eu tudo levo a crer que pode sim essa lei cair mais adiante e no final das contas a Disney recuperar esse status. De qualquer forma, se recuperar ou não, foi um erro do Juan de Santos fazer esse tipo de coisa. Isso é o que nós libertários chamamos de socialismo de direita. Socialismo de esquerda, que é aquele mais conhecido pelo pessoal, não vamos tirar dinheiro de todo mundo para ajudar o Estado. Então o Estado rouba o dinheiro de todo mundo e coisa e tal, porque tem que fazer distribuição de renda, tem que equalizar a renda das pessoas e coisa e tal. E o socialismo de direita é exatamente a mesma coisa, só que justificado com pautas morais. Não queremos empresas que adiram ao mundo LGBT, não queremos personagens LGBT nos quadrinhos e nos filmes e coisa e tal, então vamos roubar dinheiro dessa empresa. Nenhum dos dois lados interessa ao libertarianismo. Libertarianismo e a moral não é uma coisa que a gente considera aqui. Eu acho que a lei não diga gay é razoável, é perfeitamente razoável. Não acho que deveria existir, não. Seria essa a resposta que deveria ser dada no mundo libertário. Melhor deixar as escolas fazerem as coisas. Mas não é nada absurdo. De qualquer forma, essa coisa aqui da Disney é um absurdo. O que o Ronald Santos aqui fez é um absurdo. Infelizmente, a verdade é que ele está ganhando muitos pontos com os conservadores americanos. Tanto que ele já emendou aqui um outro projeto de lei agora, que vai ser polêmico também, que proíbe o ensino da teoria crítica racial nas escolas. Eu falei sobre teoria crítica num vídeo lá no Visão Libertária, que eu detalho bem qual é a proposta da teoria crítica e que inclui a teoria crítica racial dentro dela. E, basicamente, a lei proíbe que as escolas falem sobre... Diga que membros de uma raça são inerentemente racistas e que devem se sentir culpados por ações passadas cometidas por outros membros da mesma raça. Enfim, proíbe esse tipo de coisa de ser ensinado nas escolas. Ou seja, mais uma pauta que eu discordo. Assim, eu acho que realmente ele tem razão em que não existe isso de membros de uma raça serem inerentemente racistas. Não existe. Você não é culpado pelo que os seus antepassados fizeram. Não existe isso. Agora, achar que isso pode ser feito por obrigação, uma lei obrigando, eu acho isso errado. Deixa as escolas cada uma decidir e você bota o seu filho na escola que tá alinhada com o que você quer. Mas, de novo, o Rondessantes tá ganhando ponto aqui. Outros 12 estados americanos aprovaram leis do tipo... Eles usaram isso agora, pegou esse nome, né? Infelizmente. Embora não tenha nada a ver com não dizer gay, pegou o nome da lei como não diga gay, né? E outros 12 estados aprovaram leis equivalentes. Ou seja, o Rondessantes tá virando um grande expoente do conservadorismo lá nos Estados Unidos. O Rondessantes tá ficando um candidato muito forte pra 2024. O Trump que se cuide. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro